Suas mãos Seus dedos me desmancho de prazer Você é tão carinhoso O seu jeito me fascina Eu estou apaixonada Totalmente amarrada Eu sou a sua menina Oi, meu bem O seu beijo me alucina Cada abraço Cada beijo Que recebo de você A paixão explode o peito Não consigo Me conviver Esses momentos de glórias Que me levam Se Romeu e Julieta Pudessem nos encontrar Eles Ai, meu bem Dono do meu coração Eu, meu bem Eu, meu bem Eu, meu bem